Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Sabe, esse Salmo 27 e 10 é um dos meus favoritos, porque eu passei por isso, quando na minha adolescência descobri que meu pai havia traído minha mãe e o casamento deles se desfez. Pai e mãe são as últimas pessoas que você espera que um dia irá lhe desamparar. Mas a promessa de Deus neste Salmo cita pai e mãe exatamente para dar a você esta certeza, que ainda que as pessoas com quem você mais conta nesta vida te desampararem, ele te acolherá. Vamos agora falar com Deus, talvez você foi desamparado, está sendo desamparado por pessoas que você ama, que você contava e sofreu a rejeição. Mas ele não vai te desamparar nesse momento difícil. Vamos falar com ele. Ó meu Deus e meu Pai, Eu sei que o Senhor não é um Pai humano dos quais muitos falham. O Senhor é Deus e eu oro agora por aqueles que estão desamparados, foram desamparados, talvez pelo próprio pai, pela própria mãe, ou pelo marido, a esposa. Esta mãe que foi desamparada pelo filho, este avô, avó, este pai, já idoso, que está em casa sozinho, desamparado. Seus filhos cresceram, foram viver suas vidas, mas não tem tempo para o pai ou para a mãe. Este Senhor, Senhora, que se encontra em um asilo, jogado, esquecido, desamparado. Eu oro, meu Deus, por aqueles que não têm ninguém. Aqueles que foram deixados de lado pelas pessoas que eram supostas a amá-los. Eu oro por esta pessoa que está sofrendo o abandono agora. O abandono do amor, o abandono familiar, o abandono da própria sociedade. Aqueles esquecidos nos presídios, nos hospitais, aqueles que o governo, o sistema deveria amparar, mas não ampara. Eu oro por eles, meu Pai. O Senhor os recolherá. Está escrito que o Senhor dará apoio para aqueles que estão caídos e sofridos. Então, estende a Tua mão agora e atende, acolhe. Não deixe essa pessoa se sentir sozinha, vazia, caída, desamparada, meu Pai. Mostre que o Senhor está ali. Dê forças para ela se levantar. Cura esse corpo enfermo, doente. Traz o consolo para esse coração que está partido, aflito. E faz a alegria entrar novamente nesta vida. Mostre, meu Deus, que pelo menos para o Senhor, ela importa e muito. É muito valiosa e especial. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. É tão lindo falar com Deus, em qualquer momento. Deus te vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. E Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja. Está dentro de nós. Tenha essa certeza, Ele está aí com você. Não importa se você está sozinho, rodeado de pessoas. Não importa se você perdeu o dinheiro e junto com Ele, os amigos, os familiares. Deus está com você para o que der e vier. Tire disso força, confiança, certeza de que você não está só. E você vai se levantar, vai se erguer e vai vencer. E vai dar grande testemunho desse poder, desse grande Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.